De fronte do Calvário Eu parei Os pés insanguentados Contemplei Levantei os meus olhos Vi uma visão de horror Não pude acreditar Que era o meu Senhor Uma voz suave e meiga Me alcançou Por toda a minha alma Pecuou Foi por ti que eu estive ali Para que não tenhas mais temor Então eu pude acreditar Que era o meu Senhor Que era o meu Senhor Aos pés do teu altar Então eu me prostei Havia algo novo em mim Quando me levantei Uma aliança, um compromisso Reconheci, sou um embaixador de Cristo E tenho a minha fé Firmada em teu perdão Ao contemplar a cruz Eu pude ver a luz Inundar o meu ser A paz que eu senti Não posso descrever Encontrei um modo novo De viver Eu fui aos pés da cruz Não tinha forças nem para continuar Tudo que eu queria Era me prostrar Mas encontrei as tuas mãos Pude me levantar Ao contemplar a cruz Ao contemplar a cruz Eu pude ver a luz Inundar o meu ser A paz que eu senti Não posso descrever Encontrei um modo novo De viver Eu fui aos pés da cruz Não tinha forças Não tinha forças nem para continuar Tudo que eu queria Eu fui aos pés da cruz Não tinha forças nem para continuar Eu fui aos pés da cruz Não tinha forças nem para continuar Eu fui aos pés da cruz